obrigado obrigado mesmo que estamos no seu like positivo aperto gostei estamos juntos 19 do 10 19 do 10 2018 aqui estamos 18 horas 17 minutos é aqui é um complemento não é é desse espremedor não é espremedor de laranja está né então está na tela final eu procuro na tela final é que vocês vão ver já mente já hoje mesmo certo é a situação aqui nós encontramos aqui quando nós pegamos aí na outra filmagem vocês estão vendo aí vão ver não é é encontramos o capacitor aqui todo estragado é todo arrebentado aqui ó beleza e aí compramos o outro capacitor e agora eu vou trocar para vocês verem certo para entregar esse trabalho e realmente para poder concluir nosso nosso nossa obrigação né então vamos fazer o que primeiramente vamos deixar os terminais beleza vamos deixar o terminais aqui aqui para poder pegar a solda certinho está certo e vamos soldar o capacitor de partida não é o capacitor de para resolver essa situação certo vamos dar uma enroladinha é não tem que o dever obrigado vamos conectar de um fio certo e no outro fio certo vamos soldar vamos fazer assim ó um pouquinho de só daqui um pouquinho de só daqui e vamos soldar e e aí acho que essa soda já não está muito boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Dá uma limpadinha Nesse Dessa ponta aqui Aí Essa solda aqui não é muito Muito boa Mas eu contei no momento aqui Não é Está soldado Opa Conserta todos os tipos de ferramentas elétricas De construção civil e eletrodoméstico Quase todos O que você tem lá? Eu tenho a curadeira Curadeira? Que marca é? A Bosch Ela parou de repente Caramba Então aí você tem que trazer ela aí Você mora perto daqui? Eu moro na Elissa Maria Você não tem nível a laser não, né? É... Laser? Tem Está meio em falta, né? Porque na verdade Nós estamos esperando chegar Estamos esperando chegar Mas temos aí um banco tripé Tudo com óculos Para você poder enxergar melhor Só que no momento Eu não estou tendo Oi? No momento eu não estou tendo Eu vou dar o zap do meu filho Você liga pra... Você passa o zap? Você tem zap? Não Tem Tem? Então aí você passa o zap pra ele Ele tem lá, hein? É, nós... A gente vende pelo Mercado Livre, né? Então aí ele vai te dizer Como que vai chegar Está... Entendeu? Aí você liga pra ele E vê como... Que se vai chegar Quando vai chegar, né? Que também falta aí O zap dele é esse outro aqui Esse aqui é o meu celular, tá? E esse que é o canal Que nós temos no YouTube Doze canal no YouTube Esse aqui é o zap Você liga pra ele E vê o preço já direitinho Tá joia Entendeu? Muito obrigado Beleza, irmãozão É bom saber Que tem um lugar Tem... Tem garantia tudo de um ano agora, viu? Tudo de um ano, né? É, agora a gente está aí Está com a Mundial aí Fazendo um trabalho pra Mundial aí Legal E fora a Mundial Você vê Tem várias marcas aí, né? Temos da Forte Temos da Maquita Temos de várias marcas aí Falou? Beleza, obrigado, irmão Opa, é nós Agora sim Estamos aí Tendo em parceria com a Mundial, né? Bom Agora vamos aqui Colocar ele num canto aqui Porque na verdade Ele é um pouco maior Do que o original, né? Vamos ver se vai dar certo Aqui é o lugarzinho dele Beleza? Ó E aqui é a tampa do menino Tem que olhar bem esses fios aqui Para que não possa Pegar, não é? Agora já está a noite Tá complicado aqui Deixa eu pôr essa Essa câmera aqui, ó Vai ver melhor pra vocês Poderem me ver aí Trabalhando aí E eu poder soltar as mãos, né? Meio complicadinho, né? É isso mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, agora vamos ver agora o funcionamento.